Fala galera, ligada no Motocanel, é dia e beleza? Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo mostrando todo o acervo de miniaturas LEGO que a gente tem disponível na nossa loja, a Bougie Ganga Store. Então, se você ainda não conhece a nossa loja, acessa lá a nossa fanpage, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem olhar lá embaixo. Curta o vídeo, deixe seu comentário, segue a vinheta, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri